Bom dia pessoal, Zé Carlos aqui com mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui no finalzinho da A3, agora 9h50 da manhã, horário local, e já com 28 graus de temperatura pessoal. A gente vai estar aqui a 15km do cliente já, ou seja, a viagem está chegando ao fim da descarga, né? A gente já está aqui, vamos fazer aqui 9km agora aqui na A3, e depois vamos andar aqui mais ou menos uns 5km já dentro da zona industrial. E fazer essa descarga pessoal. Esse cliente é um cliente que assim, não dá para você chegar lá com pressa não, sabe? Eu já falei nos vídeos aí para trás, né? Do início dos registros aí da viagem. Esse cliente eu já descarreguei lá algumas vezes, já carreguei lá. Eles assim, tem um sistema de descarga política deles interno, é um pouco lento, sabe? Então não adianta ter muita pressa, porque senão você acaba se estressando. Eu ainda não tenho aqui certo, certo onde começar a próxima carga. Mas aí eu já começo outra sequência aí de vídeos. Assim que eu tiver, assim que eu arrancar para o próximo destino. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.